Pequeno, peludo, grande, gigante. A quarta caminhada de Itapevi foi em um festival de fofuras e reuniu cerca de 100 animais e seus donos na Praça 18, no último domingo. O encontro serviu para falar de assuntos sérios, como o abandono de animais e promover a socialização dos pets e seus donos. Enquanto isso, eles querem amor, carinho, um dono carinhoso, sombra e água fresca.